Aos 110 anos, Campo Grande beira o primeiro milhão de habitantes. Veículos são quase 400 mil, segundo o Detran. O jornalista Rodrigo Moterani foi conferir como estão as ruas e as avenidas da capital do estado e como já foram. É a última reportagem da série especial de aniversário de Campo Grande. Para esse homem completar 100 anos, faltam 19 anos e um mês. Filho do filho do filho do homem que plantou Campo Grande no Brasil. Médico desde 1953. Hoje colecionador do ontem, do ontem. Aquela foto aí é quando meu avô fez 50 anos de casal. Meu avô. E esse senhor aqui é o padre João Cripa. O padre João Cripa. E tem a rua ali. O senhor estava nessa festa ou não? Eu estava na barriga da minha mãe. Ostenta entre documentos e algumas notas de dinheiro, habilitação para empunhar volante. Além de ser um bom papo, o doutor João também nos surpreende, porque não só a família dele faz todo o alicerce da história de Campo Grande, bisneto do fundador, mas ele também é um dos primeiros motoristas da capital. Ele mostrou agora há pouco a carteira de motorista e a gente vai fazer um passeio com ele para saber como foi o trânsito de outrora e como é o trânsito de agora. Quem foi o primeiro, um dos primeiros motoristas aqui, os cinco primeiros que tinham carro de praça, era o senhor Reis, o senhor Nicola, o senhor Ninito e mais dois que não me ocorre o nome no momento. E o meu soro era que tinha a carteira de motorista número um. Como é que era o nome dele? Verso Inácio dos Santos. Quando o senhor tirou a habilitação em 1955, havia muitos veículos aqui em Campo Grande ou não? Já havia um certo número de veículos e eu fiz o curso com autoescola, já tinha uma autoescola aqui. Todo mundo andava devagar, todo mundo não tinha essa pressa de hoje, né? Porque hoje o mundo está... Todo mundo está com pressa hoje em dia, né? A pressa é bastante, né? Com certeza a pressa... Abriu para o cheiro, ó. Com licença. Hoje a maior cidade de Mato Grosso do Sul tem frota equivalente. 341.189 veículos. O senhor acha que em Campo Grande tem mais veículos de quatro rodas ou motocicletas? Olha, não dá... tem muita motocicleta. Mas o senhor não faz ideia do estaparelho ou não? Está mais ou menos igual já. É? É. Tem muito trânsito. Últimos levantamentos do departamento de trânsito. Motos. São 78.079 circulando pela capital. Carros bem mais. A Avenida Presidente Ernesto Geisel, também conhecida como Norte Sul. E aqui, um dos emblemas da cidade morena, também senhora das estatísticas do trânsito. Pelo menos até junho, quando foram consolidados os últimos levantamentos a respeito de acidentes na capital. Aqui na Afonso Pena foram 27 ocorrências no sexto mês de 2009. 19 pessoas sofreram ferimentos. Não foram registradas mortes na Afonso Pena em junho. E nós não estamos, por acaso, neste encontro de importantes vias da capital. A Avenida Presidente Ernesto Geisel está em segundo lugar no número de ocorrências. 20 e uma. Mas ela sai na ponta quando falamos em feridos. Foram 24 pessoas feridas em junho em acidentes na Presidente Ernesto Geisel. Porém, os números de 2009 não estão tão piores quanto os de 2008. Em junho de 2008, foram 13 mortes no trânsito de Campo Grande. Esse ano, 5. Mas em acidentes, junho do corrente ano, ganha por 3. 574 a 571 do ano passado. No dia 13 de junho de 2009, encontramos o local onde foi registrada uma das 5 mortes do mês. Cruzamento das ruas Brigadeiro Tobias com Dona Otília Barcelos, na Vila Jaci. Em pouco mais de dois meses, quem se foi, se foi também da memória. O senhor sabia que morreu uma criança aqui nessa rua? Não, não sabia. Não, realmente... O senhor passa sempre por aqui? Direto. O senhor sabia que morreu uma pessoa aqui há dois meses? Morreu uma criança atropelada. O senhor lembra o dia? Acho que foi... não sei muito bem, não. Como é que foi esse acidente? Olha, eu não vi. Quando eu cheguei, já tinha acontecido. Mas diz que o carro veio de lá em alta velocidade. Adriane Medina foi atropelada na calçada quando ia ao mercado comprar algumas coisinhas para a festa de aniversário de 13 anos dela, que seria no dia 14 de junho. Aquivo do MS Record do dia 13 de junho. Vida breve. Vidas, independentemente da extensão, estão indo. Mas é preciso recorrer a quem viu muito para entender como pode ser o que o amanhã nos apresentará. Vidro da retaguarda do carro do doutor João Pereira da Rosa. Bandeira parafraseada, mas muito oportuna. Ele avisa para quem se aproxima. Educação é progresso. No trânsito, ela pode ser o inverso da violência.